Abertura 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 Abreu! Abreu! Daj um cartão! Abreu! 3 penais. Não foi nada a ver. Ele se fez agora. Ele se fez agora. Fiquei! Fiquei! Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ele é um gol. Nu tule-se da mão! Ai, protection! Abreu! Abreu! Não. ignorando. Esperando! Abreu! Esperando. seul vinte! A CIDADE NO BRASILE 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 A CIDADE NO BRASILE